Música O meu Deus Música Acho que o mais é o chato, né? A aposição dele, né? Música 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 Foi a primeira revista 3D, foi? Foi Música 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 Foda Música 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 Essa máquina compra aqui, irmão, não é de fora? Não, tudo bem, não tem nada da tua jeito, irmão. Quem que tá falando comigo? Olha aí! Olha aí! Quem que tá falando comigo? Sai com o dinheiro! Fica quieta, doida! Não é pra atinar! Ai, ai! Delícia! Deixa eu tirar meu anel! Eu não quero nem saber, quero amar você!